Eu vi um youtuber gringo de Stardew Valley chamado Sean Deal, não sei se é assim que se pronuncia, o Sean Deal, não sei. Onde ele tenta conseguir fazer o galinheiro no primeiro dia do primeiro ano. Ele tenta de várias formas com a ajuda de programas para fazer o Clay Farm, que é a técnica de coletar argila por padrões que tem no Stardew Valley. Mas ele tenta várias vezes e não consegue. Então ele acaba chamando outros três youtubers de Stardew Valley para ajudar ele. E com eles ele conseguiu, pois cada um tinha uma tarefa. Dois ficavam de fazer a técnica da argila, Clay Farm, outro cortava madeira e outro com as pedras. Uma estratégia em grupo, jogando na mesma fazenda. Já que não dava para fazer o galinheiro no primeiro dia, sozinho, fazia todo o sentido ele ter chamado os outros para ajudarem. Achei a proposta legal do vídeo e tentei fazer algo parecido. A minha ideia, que na minha cabeça pareceu fácil, era tentar fazer o celeiro até o dia 5. Muitas pessoas não conseguem fazer até o verão ou deixam para fazer o celeiro no inverno. Ou só vai ter alguma construção no ano 2. Eu pensei que era fácil, já que eu teria que fazer de 6.000 ouros, 350 madeiras e 150 pedras. O que parece muito fácil olhando de fora. Porque é só deixar um dia para pegar madeira, um dia para pegar pedra. Pegar metade de cada um num dia, depois pegar outra metade no outro. Tentar fazer os 6.000 ouros pescando. Mas não foi assim. Eu tentei de vários jeitos. Eu pensei que era fácil e que eu ia conseguir no primeiro save que eu ia tentar. Era só bolar um plano e botar em prática. Só que não deu certo. Eu tentei 9 vezes. Foram 9 saves. 9 fazendas tentando fazer isso. E uns que eu tinha o dinheiro, mas eu não tinha a quantidade de madeira. Outros eu tinha a quantidade de madeira, a quantidade de pedra normal. Tinha o dinheiro, mas não tinha mais tempo. Porque a Robin fecha às 5 horas da tarde. Outros eu conseguia a quantidade de pedras, conseguia o dinheiro, mas eu não conseguia a quantidade de madeira. Eu tinha que comprar. Só que eu não tinha mais dinheiro a mais para poder comprar a madeira que faltava lá na Robin. Olha, todos deram errado. Foram 9 saves, cada um deu 1 hora e meia de jogo. Foram 9 horas de jogo, quase 10. Mas na minha décima tentativa, no décimo save, eu consegui. No primeiro dia, eu comprei 500 ouros de xeriva e reguei. Para ter os 1.400 ouros de lucro no dia 5. E se desse, eu teria que ter pego 20 pedras, mas consegui só 15. Porque no início a energia é muito limitada. No dia 2, eu peguei a vara e passei o dia pescando. E se não tivesse a energia, eu ia comendo os peixes que eu pegava na hora. No meu plano, no meu décimo plano, eu tinha que ter pego 20 madeiras, mas eu não consegui. Eu passei o dia inteiro pescando. No dia 3, eu fiquei pegando as madeiras e mais um pouco de pedra. Fui também atrás de bolota, semente de ácido e pinho. Porque para poder fazer lanche, para poder ter energia para pegar um pouco mais de madeira no dia 4. No dia 4, eu fui pescar mais ainda. Porque eu me desesperei. Porque eu pensava que não tinha dinheiro para poder comprar os 6.000 ouros. Então, eu peguei mais peixe, peguei mais madeira e vendi todos os peixes no ilho. E tudo que eu coletava, todos os dias, eu fui vendendo. E também consegui regar as tirivas que eu tinha plantado. E quase não deu tempo de dormir. No dia 5, eu colhi todas as tirivas e vendi elas no PR. E vi que faltava mais um pouco de dinheiro. Então, eu teria que vender alguma coisa a mais para eu poder ter o dinheiro. Então, eu pesquei mais uns peixes e dei a sorte de vir esse. Que deu um pouquinho mais de dinheiro para mim. Pensei que eu não ia dar tempo porque a Robin ia fechar às 5. Então, eu fui correndo até a carmitaria. E lá, ela não tinha mais a pedra. Então, eu comprei as pedras que faltavam com ela para poder fazer o celeiro. Então, fazendo isso, eu consegui ter o celeiro até o dia 5. Com esse celeiro, você pode criar vacas. Cada vaca custa 1.500 ouros. O que é fácil de conseguir até o celeiro ficar pronto. Se você ter 4 vaquinhas ali, dará um bom lucro no início do jogo. Cada vaquinha se torna adulta depois de 5 dias. Depois disso, elas darão leite todas as manhãs. Cada leite de qualidade normal dará 125 ouros. Se tiver 4 vaquinhas, todas as manhãs você terá 500 ouros certo para pegar. Se quiserem mais desafios como esse, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!